Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês galera? Espero que estejam ótimos. Pessoal, como prometido, hoje vou começar aquela série de vídeos aí mostrando todas as plantas aqui da nossa chácara galera, vão ser todas mesmo, prometo aí estar mostrando uma por uma aí, não vai ser possível demorar muito né, mostrando cada planta, dá muita característica de cada um, mas é hoje mesmo é só para mostrando viu gente, mostrando todas as plantas né, para vocês terem uma ideia do tamanho que elas estão, tempo de desenvolvimento né, e também está dando uma ideia para vocês aí do que plantar né, muita gente aí conhece o básico né gente, conhece o básico ali com as plantas comuns aí em todas as regiões aí do Brasil, como banana, laranja né, então tem muita planta aí, inclusive plantas raras, que são desconhecidas, graças a Deus aqui eu tenho uma quantidade boa de plantas aqui, eu não posso afirmar 100% para vocês aí a quantidade que minha lista de plantas está desatualizada, mas eu acredito que aqui estejam pelo menos aí mais de 500 variedades diferentes. Então galera, sem mais demora né, vamos começar a mostrar todas aqui começando aqui, começando aqui por essa escova de garrafa gente ó, o calistemo, olha como está bonita, é uma planta de crescimento rápido, não tem nem dois anos que eu plantei ela aqui, para vocês verem ó, escova de garrafa porque a florzinha dela gente ó, olha como que é, em formato como se fosse uma escova mesmo, que dá para adentrar dentro de uma garrafa ó, olha ali em cima para vocês verem, como que ela é linda ó. Aqui nós temos um pezinho de milmão papaya, plantada há menos de cinco meses, já começou a dar seus primeiros milmãozinhos ó, milmão papaya. Aqui nós temos nossa linda quaresmeira roxa, está na época de floração dela galera ó, olha como que ela é linda, está aqui há mais ou menos quatro anos ó, essa aqui é uma das primeiras plantas que eu plantei aqui. Aqui ela está um crescimento lento, ela gosta de um clima um pouquinho mais ameno né, aqui, como todos sabem, nossa chácara localizada no norte de Minas, é, clima quente né, temperaturas aí, é, em certas épocas do ano, ultrapassam aí 40 graus, aqui, vegetação aqui gente, é uma transição de mata atlântica para semiárido viu, inclusive se identifica mais com semiárido, tão quente que é aqui, então, clima muito quente, então a dificuldade minha aqui é adaptar certas plantas a esse clima né, mas mesmo assim ainda eu sou bem grato aqui, vou ter uma grande quantidade de espécies aqui que seria quase impossível estar cultivando em clima quente. Então essa aí é a nossa quaresmeira roxa, vamos passar aqui, essa aqui, se não me engano gente, é o bico do papagaio ó, vai dar umas florzinhas lindas, suas folhas também, quando novas, são bem bonitas, adquirem uma cor avermelhada, aqui do lado aqui nós temos um resedá, esse aqui é o resedá roxo, na verdade essa galinha aqui, eu enfiquei aqui, foi crescendo gente ó, pegou, enraizou e pegou ó, então já está uma arruinha já ó, uma galinha de outra planta que eu tenho aqui, aqui do lado nós temos aqui uma romã, essa aqui é uma romã gigante gente ó, qualidade gigante, mas está sem frutos agora, florindo ó, está florindo, aqui do lado nós temos flamboyant mirim, também está na época de floração dele ó, flamboyant mirim, rosa, as flores rosa, para vocês verem, um boiã mirim rosa, vamos passar aqui de trás da caixa d'água galera, aqui é bem no início aqui do pomar, aqui nós temos um pé de laranja lima ó, esse aqui eu plantei quase, aqui já na divisa da cerca com a estrada, fiz um teste, deu certo aqui nesse lugarzinho aqui ó, para vocês verem, aqui tem as gaias, estão até passando para o outro lado ó, já com laranjinhas, cheio de frutinhos ó, laranja lima gente, isso aqui, excelente laranja, muito doce né, aqui tem um pé de maracujá, do amarelo né, esse azedo de casa, até florindo inclusive ó, aqui temos um cajá mirim, ou cajá anão né, para vocês verem, um frutinho né, pequeninho, alguns pés de abacaxi, aqui mais um flamboyã mirim rosa, esse aí provavelmente caiu a semente, ele nasceu sozinho ó, eu não plantei esse aí não viu gente, para vocês verem ó, está muito bonito né, vou deixar ele aí, vamos voltar por aqui, para continuar mostrando as plantas para vocês, como vai ser uma série de vídeos gente, os vídeos não podem ser muito extensos não viu, senão fica cansativo, então eu vou dividir em muitos vídeos viu, vai ser muitos, mas muitos mesmo, quem já acompanhou as outras atualizações aí um tempo atrás, geralmente eu faço de ano em ano, vocês vão ver lá que os vídeos, são divididos em 20 vídeos mais ou menos, por aí, talvez até menos um pouco, mas mais ou menos isso aí, 20 vídeos viu, então galera, vamos continuar aqui, aqui galera, nós temos um pé de pinha, produziu muito no final do ano, vocês teriam ideia, não tive tempo de estar colhendo gente, porque choveu muito no final do ano, ficou difícil estar vindo aqui na chácara, está até com um saquinho ainda, tem que ter que retirar, acabou perdendo as frutas nele né, para vocês verem, os que não foram ensacados, também secou aqui no pé, provavelmente madureceu, e perdeu né, aqui tem um pézinho de pimenta, que nasceu aqui junto, engraçado gente, que esse pé de pinha aqui, junto com ele, tem um pé de laranja, de mexerica poncã, para vocês verem subindo lá, esse do lado da mexerica poncã, está até lá em cima, vou mostrar para vocês ali, e junto com ele, nós somos um pé de maracujá, então tem um pé de pinha, um pé de maracujá, um pé de mexerica poncã, tudo junto aqui, e um orquídeo ainda lá, que eu coloquei lá no pé de pinha, tudo junto gente, aqui temos, se não me engano é um liro gente, eu não lembro direito, essas plantinhas, plantas ornamentais, eu sou um pouco meio, mais fraco, conhecimento de plantas ornamentais né, que eu lido mais com frutíferas aqui, apesar de ter muito ornamental, mas eu lido mais com frutíferas viu, então se vocês quiserem, já deixaram um comentário aí, eu acredito que seja lírico, tenho certeza 100% não, essa folha dela parece uma folha de banana, para vocês verem, temos essa outra aqui também né, parece uma, aquelas, orquídeas de, chão né, mas não é não, também não, tem outro nome, esqueci do momento também ó, é dessas, frutinhas aqui, com as sementinhas dentro, tem uma floração muito linda, que lembra orquídea também, mas não é orquídea não, aqui temos uma, pede jabuticaba híbrida, está aqui também, quase 4 anos ó, cresceu bem, está aí com, mais ou menos seus, 2 metros e meio de altura, mais ou menos ó, produz muito, mas muito mesmo gente ó, fiz várias podas nele, ó, está, conduzindo ele né, fazendo ele crescer mais, que jabuticaba híbrida, geralmente ele não cresce muito né, então, fui fazendo algumas podas, para, induzir ele a crescer, e cresceu bem ó, sempre produzindo gente, produz o ano inteiro, aqui gente, é uma mudinha, que eu coloquei recentemente aqui, coco guariroba, para vocês verem, eu tenho um pé maior lá, esse muda aqui, foi retirado da chácara do meu pai né, lá é nativo, apesar de, não ser tão longe né, cerca de 200 quilômetros daqui, mas aqui não nasce não, essa é qualidade de coco não, tem mais para a região de lá, da chácara do meu pai, então, coco guariroba, aqui, eu deixo aqui nascer, esse pé de mamona roxa gente, para estar adubando a terra, pé de mamona roxa né, aqui galera, uma plantinha que eu plantei, no final do ano passado né, de 2021, que é a Tucaneira, Tucaneira, essa planta aqui, ela é mais indicada, para estar atraindo pássaros, né, ela produz algumas frutinhas, comestíveis também, para o ser humano, mas, é mais apreciada por pássaros, está aqui, há mais ou menos aí, como eu disse, cerca de 4 meses, 4 a 5 meses, está desenvolvendo bem, aqui no local, então, essa é a Tucaneira, aqui mais uma mão papaya, esse aqui, não desenvolveu muito bem não, provavelmente, devido ao excesso de chuva, do final do ano, aqui nós temos, um pé de atemóia gente, o pé de atemóia, está junto com esses pés aí, de andu né, ou feijão guandu, que está gigante, vários pés de guandu, inclusive, tem até uma, atemóia aqui gente, olha, ensacada, que é a primeira do pomar né, estou na expectativa, de estar com a primeira temóia, aqui do pomar, é uma temóia enxertada né, está aí, mais ou menos aí, dois anos e meio, mais ou menos gente, está aqui, dois anos, dois anos e meio, não tem mais que isso não viu, ali mais pés de mamão papaya, plantados ali ó, estão crescendo também, vamos entrar aqui, aqui mais guandu ó, feijão guandu né, ou andu, aqui minha região é conhecida como andu, é muito bom esse feijão viu gente, excelente, é uma espécie de feijão de árvore, aqui gente, temos um pé aqui de, engelina poncã, enxertada, é uma das primeiras plantas, que eu plantei aqui também, plantei quatro plantas inicialmente, morreram três, ficou somente essa viu, essa aqui produz, no momento ela está sem frutos, nem flores, mas produz viu, produz bem, enxertada, quatro anos aqui, aqui mais andu, andu, aqui tem um pé, excelente gente, de laranja lima viu, essa laranja é muito boa viu gente, dá uma nossa, não tem explicação não, produz muito, e as laranjas, excelente viu gente, olha para vocês verem, olha como que estão as galinhas, vou se aproximar mais, para vocês verem, está verdinha né, as laranjas, se confundem com as folhas, mas, está carregadíssimo os pés, olha como que as galinhas estão baixas, olha gente, as galinhas estão quase praticamente, arrastando no chão, está arrastando no chão, de tanta fruta que produziu, show de bola hein galera, então essa é a laranja lima galera, e vamos encerrar o vídeo, esse primeiro vídeo né galera, mostrando aqui, isso aqui gente, que eu trouxe também, lá da chaca do meu pai, ele arrumou uma mudinha, plantou lá, deu muito, desenvolveu bem né, que é o bambuzinho gente, aquele bambu ornamental, ele não vira aqueles bambuzão, enormes não, que a gente vê aí não, ele fica com os bambuzinho aí, é, para vocês terem uma ideia, quem aí pesca, ele é aquele bambuzinho ideal, para tirar aquelas varinhas de pescar, de, está pescando né, então, é aquela espécie de bambu ornamental, plantei aqui, está desenvolvendo também ó, plantei esse, mais um mudinho ali, olha como que está aí, os brotos novos dele, estão saindo, aqui já, provavelmente já é uma varinha, olha que está dando, vai crescer aqui, ele é uma planta que, ele desenvolve bem viu gente, ele vai, as raízes dele vão, vai andando e saindo, novas brotações viu, então é, um bambu excelente aí, para estar, como ornamental né, está colocando como ornamental aí, em chakras por exemplo né, colocar o bom para ele estar desenvolvendo, esse é o nosso bambu ornamental, e ao lado dele aqui gente, uma linha de abacaxi, olha, a chakras, eu estou terminando de limpar recentemente, eu já limpei mais de 50% da chakras, para vocês verem, nasceram mais alguns matinhos aleatórios ó, mas, a chakras está praticamente, 50% limpa viu, por isso que eu comecei já os vídeos, para estar mostrando para vocês, então é isso aí gente, esse é o nosso primeiro vídeo de hoje, atualizando todas as plantas viu, vamos encerrar aqui, e logo logo, a gente já vai voltar, com o próximo vídeo aqui, para vocês, grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.